Galerinha, é o seguinte, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui neste Murder Copy do Roblox Por que, cara? Porque nesse Murder Copy aqui tem como você virar traidor no Murder, sim, velho Traidor, eu quero muito virar traidor, eu quero saber como é que vai funcionar Se eu vou ser Murder também, se eu vou ter uma faca, não sei, cara Eita que o Murder tá ali, atrás da pessoa ali Não sei se é o Murder, se é o traidor, aquela pessoa ali, eu não sei, velho Eu não sei qual a função do traidor, se o traidor também vai ter uma faca pra ajudar o Murder Eu não faço ideia, é o modo curioso pra saber, cara Eu fico comendo até o final desse vídeo pra gente ver o que vai acontecer, viu Eita, prela, gente, vocês já chegaram a ver a trend que tava tendo no TikTok? Todo mundo tava gravando esse vídeo, já tem um tempinho já também Todo mundo tava gravando, sabe, o modo traidor Era um videozinho lá, gente, eu não sei se vocês já viram Provavelmente vocês já viram, se vocês assistem TikTok Ou se vocês também acompanham meu canal aqui também Vocês já devem ter visto aqui, que eu também já gravei vídeo sendo traidor Sabe, não sendo traidor É, acho que vocês entenderam, vai Vou falar mais nada, vai ver que tudo que eu falo não faz sentido, mas beleza Ô, cadê o menino que é Murder? Eu não sei, ele foi lá pra dentro Aparece aí, moça, aparece aí Eu quero ver, deixa eu ver o que tem mais nesse jogo aí Mano, olha isso, cara, é idêntico ao Murder Hell Olha aqui o turkey aí, o frango aqui, ele é mais barato, hein Ô, louco, ele é mais barato Ah, pera Ah, tá, a gente vai ganhar um brinquedo toy se a gente jogar por uma hora o jogo Que maravilha, que maravilha O menino decidiu me matar, surgir do Acre Literalmente do Acre E me matar bem na hora que eu tava olhando ali o frango, cara Que ódio Tá, eu tava vendo, a gente vai ganhar um frango toy se a gente jogar por uma hora Joguei por três minutos, que legal Ok, ganhei, ó, ganhei, meu Deus do céu Olha lá, cara, e gente, eu vi ali que fica, é rosa, sabe O traidor, aparece escrito traidor Só que em rosa, pensei que era em roxo Mas ok, ai mano, eu quero muito ser traidor, cara Mas eu vou ser só inocente Oxi Vocês viram isso? Tava saindo umas partículas aqui da parede Oxi, que doideira, cara Que malouquece Malouquece, cara Ô, eu já tava pegando uns negócios aqui na loja Eu tava comprando uns efeitos aqui Deixa eu colocar esse efeito pra me ver Olha que legal esse efeito, cara Amei esse efeito Vou colocar as coisas que combinam comigo Eu tenho esse efeito aqui no Murder É, mas eu não uso ele Eu quero um efeito que vai combinar com a minha skin e tudo, entendeu Mano, eu tenho faca aqui, eu não sabia não Oxi, eu já joguei esse jogo Nem tava sabendo, eu acho Sei lá, cara Tem vezes aí que dá louca em mim Que eu fico saindo pelo Roblox Pesquisando jogos de murder pra jogar Do nada, entendeu Quando eu tô no tédio, sabe Quando você tá no tédio, não tem nada de interessante pra jogar Ah, vou pesquisar um jogo diferenciado Um murder diferenciado Não sei lá, cara Mas, assim, nem lembrar de ter jogado esse jogo, não As partículas eram do menino ali, ó Ele que tá soltando essas partículas ali E, gente, cadê o murder? Tá todo mundo identificado nessa partida? É isso mesmo? O povo tá ali dançando como se estivesse na Disney Tá achando que tá na Disney, meu filho A menina aqui tá parada Acho que... Não, ela não é murder, beleza A murder tava vindo atrás de mim Pelo menos estava, né E a Gunn tá ali Mas já cataram a Gunn Aí ela... Oxi, mas não vê as moedas sumindo Que pensa que ela tá invisível Mas a menina pegou a Gunn e lacrou Parabéns, moço Eu vou sair muito pro player Ó, bora lá Eu sou inocente Vem, que efeito doido é esse aqui Que eu tô equipado? Olha isso aqui, cara Ele era pra ser o efeito arco-íris Mas ele tá bem... Não sei, cara Ele fica... Um monte de cor ao mesmo tempo Sei lá Acho que bugou Porque eu tinha equipado esse efeito aqui Ué Ah, real Bugou Bugou mesmo Bugou bonito ali agora Que o White Por que o efeito arco-íris tá desse jeito? Tá Agora... Agora sim Agora tá normal Meu Deus Já ia pensar O White O que que aconteceu aqui? Moço, tu não é murder não Moço Eu espero que tu não seja... Moça Ó Distancia, por favor Eu vou ser a traidora Não sei Vai saber o que que ela é Não sei não, hein Mano, o XP Aquela hora eu não tava contando Quando eu comecei na primeira partida Que eu tava gravando Agora tá contando Entendi não A raposinha aqui em cima do caminhão Do nada, velho Moço, acho que você não tá escondido não E eu acho que é um baby shark Ou não Não É, né, não É só uma toquinha mesmo Vou catar essas moedas aqui Vê se que era um baby shark, cara Que a skin dele é meio parecida Sei lá, cara Sei lá que eu tô falando também da minha vida, velho Opa O murder ali, ó O murder ali, ó Cataragã Quem pegou a gun? Foi a menina ali de branco A que matou a murder na perda passada Ui Ui, eu passando na cara do murder Mano, eu sou muito vida louca, né Não é possível Não é possível Mas a xerife ganhou, velho Tava tentando ela morrer pra me pegar a gun Ah, beleza, né Então bora pra próxima Ó, bora lá Bora Ih Ih Ah, inocente, velho Será que tem como realmente ser traidor aqui? Agora eu tô começando a duvidar, velho Porque até agora eu não vi nenhum traidor aqui não, gente Eu não vi nenhuma pessoa sendo traidor Nem nada aqui, não E meu efeito bugou de novo Ô, meu Deus do céu Vou ficar com o efeito que eu tava aquela hora A gente tinha feito aqui Que eu achei ele muito legal Achei ele muito legal, né Mas pena que não tá funcionando mais Menina, não me siga não Não me siga Eu ia falar Não me cega, velho Ô, meu Deus, velho Tem uma skin aqui de um bacon Não sei o que é isso, não Tem desse moço aqui Tudo de graça Vou comprar, né De graça Compra, cara Claro, dessa menina aqui também Ok, deixa eu equipar aqui Ué, gente Não tá funcionando Nenhuma skin Ah, beleza, né Ah, deixa eu tirar aqui Porque eu acho que quando resetar Vai funcionar Então Eu prefiro ficar com a minha skin mesmo Ó, gente Essas partidas Não tá rendendo Não tá durando nada, cara Poxa, eu catando moeda Pera, acabou mesmo Essa partida é possível Gente, eu tô achando que é eu que tô bugado Porque não é possível Parece que é só eu que tô bugado aqui Não tem condição, cara Ou não Ou, sei lá Parece que não tem mais ninguém usando os outros furtos aqui Será que tá funcionando a partida? O que que é? Tem que colocar antes Eu acho que é Calma Eu vou ficar com a skin de uma pessoa E vamos ver Ah, eu vou ficar com a skin desse daqui 20Z1C Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Eu não sei, cara Porque realmente é muito esquisito Muito estranho Vamos ver se agora vai É, não Ah, foi sim Ah, então eu tenho que esperar pra ele começar Que legal Opa, eu sou xerife Ui Ui, ui, ui Ah, tá Olha, a skin desse moço aqui é bem legal Mas eu prefiro a minha, viu Eu não gosto de skin quadradona, cara Eu não gosto de skin quadradona É muito esquisito É bom pra parkour skin quadrada Mas tirando isso pra jogar murder Eu não acho muito legal não, viu, cara Não acho muito legal não Ainda mais com essa animação aqui Eu acho que fica pesada Eu não sei Parece que o personagem anda mais lento, gente Sei lá Não sei Não sei Dá uma agonia Dá uma agonia, resumindo Tem a pessoa aqui atrás da parede Opa, opa, opa Ai, meu Deus do céu Esse povo fica Mano Eu fico com medo Esse povo fica tudo vindo pra cima de mim Eu, hein, palhaçada Distanciamento aí Por favor Ó, tem uma pessoa aqui FK Já tô querendo atirar nessa pessoa aqui Já tá me estressando O que esse povo fica FK, cara? Sempre quando eu sou murder O murder Não mata Não reage Olha cá, outro Outro FK Quer ver o que eu vou achar mais pelo mapa? Olha, cara, velho Tem uns emotes Customizado aqui Diferenciado aqui Que legal Não consegue esses emotes, gente Não sei Ó, vocês não vêm me matar, não Que eu tô ocupado aqui Analisando o shopping O shopping Cadê emotes? Tem que comprar Cadê? Emotes Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Esse aqui Que ele Que ódio Que difícil de falar É esse emoji Que o povo ali tava usando Opa Moço Já tô aqui com o mouse Ó, com o mouse Com o dedo em cima do um, viu? Pra clicar E já te dar um tirão Tem uma pessoa morta aqui Mas não sei quem que é, velho Que adianta Você não sabe quem que é, né? É complicado essa vida Complicado Essa menina aqui Eu tô suspeitando dela Mas como é que eu vou saber? O povo não se revela, gente Será que é a do reset? Ah, velho Eu não gosto de ser xerife Toda vez que eu sou xerife É a mesma história O murder não mata Eu fico aí ficar Olha lá Estão matando Nossa, o murder tá matando Só que, tipo assim Em secreto Tá muito ligeiro esse murder Ó, eu quero saber Onde é que ele tá, velho Eu vou, eu vou Mano Eu vou seguir uma pessoa aqui Eu vou seguir Quem eu mais tiver desconfiado Eu vou seguir Calma, deixa eu ver Ué, tá dando umas lagadinhas O que que é isso? Ah, o murder é o guri ali, ó Meu Deus do céu, mano Por que que tu não se revelou logo? O que que é isso, cara? Pra que enrolar tanto Pra se revelar? Que raiva Opa Sai da frente, gente Sai da frente Sai da frente Quando eu sou xerife O povo sempre fica enfiando na frente, cara Fica Fica na força do ódio Ah, mano Com certeza ele tá invisível Porque aqui dá pra usar poder Os poderes é tudo grátis Ai, menino Ele tá parado Por que que ele tá parado? É, moço Você tá parado Moço Eu posso te matar, moço É Ai Moço Pelo amor de Deus Matou, não Moço Ah, será que ele não vai querer me matar, velho? É sério isso? É sério isso, moço Não Ah, quer saber Quer saber Quer saber Não, sai daí Eu vou te matar, moço Eu vou te matar No último segundo eu vou matar ele No último segundo eu vou matar ele Porque Ah, eu fiquei com dó, cara Eu fico com dó Ah, véi Ah, não Ah, gente Eu fico com dó Quando a pessoa não quer me matar, assim Eu fico, tipo Ah Sei lá Eu não quero matar ele Não quero matar ele mais também Ele vai ficar com raiva de mim É, eu não vou matar ele, não Então bora pra próxima, gente Fiquei com dó do menino agora Simbora E Eu sou o traidor Mentira Ah, eu coloquei essa skin aqui, velho Nem te reparar Gente, olha só os emotes que eu comprei Que legal Olha isso daqui E esse daqui também Esse daqui é muito legal É, eu gostei desses emotes Achei legal Ah, eu sou murder Ah, então o traidor é murder Que legal Que maneiro O traidor é murderer Oh my goodness Ai, o problema é agora eu morrer também, né Se eu morrer, vai ser triste Se eu morrer, não vai ser É, obviamente, né Vai ser triste Legal Que não vai ser, né Galera Mano, eu não sei porquê Parece que eu tô lagado, velho Parece que colocaram croma Sei lá se croma laga aqui também Provavelmente laga Porque eu já vi Os outros colocando croma em murder copy E lagando Não sei se é só pra mim não, viu Eita galerinha, cadê vocês Deixa eu matar vocês Pra me ganhar e ficar feliz Por favor Por favorzinho Nunca pedi nada Opa, matei Gente, se tem traidor Não tem murder Tipo, porque eu não tô vendo murder aqui, sabe Tipo assim, eu sou traidor Mas tá parecendo que não tem murder Porque eu tô matando todo mundo Tô matando todo mundo E se eu matar o murder Então a partida era pra acabar Ou eles só trocaram a função de tipo murder com Eita, matei a menina Trocaram a função de murder pra traidor, entendeu Só pode, porque Não tem condição, cara Não tem condições Porque, sei lá Não faz sentido Ou no final eu tenho que ir em um duelo com o murder Não, acho que não, né Aí ó, matei a guri aqui Era a última Ah, era a última GG Ganhei, cara Olha que bonitinho, velho Fica até rosa ali Ó, vitória Amei, cara Amei, entendeu Esse jogo Esse modo traidor Achei muito legal, entendeu Bem criativo também Bom, gente Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom Comenta aí o que vocês acharam Desse jogo Desse modo traidor no jogo Se vocês também gostaram Eu gostei bastante, tá bom E eu vou deixar o link do jogo na descrição Pra caso vocês queiram jogar também Tá bom, galera Então é isso Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E ative as notificações E até o próximo vídeo E tchau, tchau